Chegamos agora ao caminho da dor. E eu sei até o que deve estar passando pela sua cabeça. Poxa Let, o curso estava tão legal e agora a gente vai ter que passar pela dor? Pois é, o Tarot me ensinou como a gente pode lidar com a dor, porque a dor faz parte da vida. A gente não vai fugir de momentos ruins, de dificuldades, de todas as questões que fazem parte da vida mundana, de quem está aqui na terra de carne e osso. Então, entender um pouco mais sobre como os arcanos trabalham no caminho da dor faz com que a gente saiba lidar melhor quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida. Lembrando que depois a gente vai chegar lá no final, no caminho da esperança e da evolução. Então, tudo que a gente vai ver aqui no caminho da dor está sempre vindo a nosso favor. Está sempre vindo para trazer conhecimento, para trazer a nossa evolução como seres humanos. Então, agora, de novo, eu te convido a ir lá para o que está faltando ainda do seu baralho e separar as cartas do caminho da dor. Número 12, o pendurado. Número 13, a morte. Número 14, a temperança. Número 15, o diabo. E número 16, a torre. E aí eu vou te mostrar aqui uma coisa interessante sobre o caminho da dor, porque pelas cores mesmo, a gente já começa a ver um tom mais escuro. Essas cartas têm um tom mais escuro. A gente tem dentro do caminho da dor, três cartas que são chamadas as cartas das noites escuras, justamente por serem mais densas, por serem mais desafiadoras, né? A carta da morte, a carta do diabo, a carta da torre. Mas isso não significa que você tirando essas cartas em um jogo, ou você tirando elas como um conselho para você, as coisas não vão dar certo, as coisas vão ser ruins. Pelo contrário, você está entendendo aqui que todas as cartas têm as duas polaridades. A vida. Nós temos as duas polaridades dentro de nós. E nas cartas não é diferente. Então, entender que uma carta da torre pode trazer uma série de informações maravilhosas para você, que uma carta do diabo, que uma carta da morte também, é o primeiro passo para você conseguir lidar melhor com as dificuldades da vida. Tudo o que acontece na nossa vida tem um lado bom, por mais difícil que isso possa aparecer em algumas situações. Então, agora, começando esse tal desse caminho da dor. Para começar, é interessante a gente pensar que a última informação que a gente viu foi a carta da justiça, que diz para a gente tomar uma decisão. E aí a gente entra no caminho da dor justamente com o pendurado. O número 12 do pendurado fala sobre renúncia. Óbvio, se a gente veio de um momento de decisão, a gente sabe que a próxima etapa é renunciar a tudo aquilo que a gente não decidiu. Eu costumo brincar que a partir do momento que a gente escolhe um sofá laranja para a nossa sala, a gente está naturalmente abrindo mão do sofá preto, do sofá branco, do sofá de couro, do sofá de sei lá o quê. Isso faz parte da vida. Então, a partir do momento que eu decidi, eu percebi que eu abri mão de outras coisas que eu não decidi. Mas o pendurado vai um pouquinho mais além nessa reflexão. O seu conceito principal é justamente Suas palavras-chave são Quando essa carta sai um jogo, ou ainda quando ela sai como um conselho, ela convida a gente a respeitar os momentos de pausa na nossa vida. Não há nada que a gente possa fazer numa determinada situação, mas a gente pode enxergar as coisas sob uma nova ótica. Então, quando a gente entra nesse caminho da dor, a gente entende que a gente está passando por desafios. Então, aconteceu alguma coisa que me colocou nessa situação de pendurado. Eu não consigo fazer nada. Eu me sinto preso. Eu me sinto amarrado. Eu me sinto sem possibilidades de seguir adiante. Quando isso acontece na nossa vida, o pendurado vem ensinar pra gente que a gente está tendo uma excelente oportunidade de olhar as coisas sob um novo ponto de vista. Então, a gente olha pra esse homem, né? De cabeça pra baixo. Muitas vezes a gente tira a carta e acha que é assim, né? Mas não. E tem uma coisa muito interessante nessa carta que é justamente o número 4 que ele faz com os pés. Lembra quando a gente falou lá do número 4, do imperador, da estabilidade, da organização, da estratégia, né? A gente estava ainda ali no caminho do livre-arbítrio e a gente podia se movimentar. Aqui ele está com o número 4 de cabeça pra baixo. Então, as coisas realmente não estão estáveis. As coisas estão instáveis porque o 4 está invertido, né? Dá pra ver por aqui, por esse númerozinho 4 que ele faz aqui. Mas não só isso. Ele está numa posição desconfortável. Ele está olhando as coisas de uma maneira diferente porque ele está de cabeça pra baixo. Então, quando acontece uma situação assim na nossa vida, a gente tem que aproveitar as oportunidades para olhar as coisas sob um outro ponto de vista. Ele está vendo o mundo de cabeça pra baixo, né? Ela fala pra gente não agir, não fazer nada, mas é muito interessante porque a gente não sabe bem se as mãos dele estão amarradas atrás dele. E a gente também está vendo que ele só tem um pé preso, né? Então, ela traz pra gente também o sentido de que a gente se colocou nessa situação. E isso é outro aprendizado que o Tarot traz pra gente, né? Nós somos responsáveis pela nossa jornada. A gente não pode culpar o outro por absolutamente nada que acontece na nossa vida. Porque mesmo que, por exemplo, a gente tiver um relacionamento abusivo, em algum momento a gente disse sim pra aquilo. Então, a gente assumir a nossa responsabilidade é algo que o Tarot ensina pra nossa vida. E aí, quando a gente está numa situação desconfortável, a gente também tem que entender que lá atrás, de alguma forma, baseada em milhares ou pequenas escolhas que a gente fez, a gente caiu naquela situação. A gente se colocou naquela situação. Então, se a gente se colocou nessa situação, a gente tem todo o potencial pra sair dela. Então, é assim que a gente começa o caminho da dor. Nesse lugar de desconforto, mas que ao mesmo tempo convida a gente a refletir. A não fazer nada, a não agir, parar, pensar. E só depois, aí sim a gente vai conseguir agir e seguir adiante. Daí a gente vai pra carta de número 13. A gente começa a entrar na carta das noites escuras, né? Uma das cartas das noites escuras, que é justamente a carta da morte. E eu já começo falando, Ai meu Deus, a carta da morte. Ai que medo da carta da morte. Ai a morte quer dizer morte. Não. Pra começar, o primeiro conceito que você tem que guardar dessa carta é transformação. Então, vamos lá. Número 13, a morte. O número 13, desde a antiguidade, inclusive em estudos egípcios, gregos, fala sobre renovação e renascimento. Então, o que ela convida a gente a fazer é a nos abrir para a transformação. O conselho da carta é se abra para a transformação. As palavras-chave que essa carta traz são metamorfose, transformação, fim, renovação, dor, tempos difíceis, superação, superação, conclusão, perda, luto, aceitação, ajuste, mudança, transição e renascimento. Quando ela sai no jogo, ou ainda quando ela sai como um conselho para você, ela fala para você não ficar apegado ao passado. E aí a gente começa já pensando sobre como a gente lida com a morte, né? Porque a morte é a única certeza que a gente tem. Ela está do nosso lado, 24 horas, e a gente simplesmente ignora essa informação. A gente fica muito focada na vida, mas a gente esquece que, de novo, dentro das polaridades, a vida e a morte estão lado a lado. Para a vida existir, a morte, naturalmente, precisa existir também. Então a gente vê nessa carta essa caveira, né? Nesse cavalo. E é muito interessante porque, olhando os detalhes da carta, ela passa por cima de todo mundo. Não importa se você é um religioso, se você é uma criança, se você é uma mulher, se você é um homem. Mas, ao mesmo tempo, lá no final, lá atrás da carta, você vê duas torres, né? A estabilidade, a concretude, a materialidade e um sol nascendo bem no meio delas. Então, são todos os processos de transformação que a gente precisa viver. ao longo da nossa vida. Então, é legal, quando você pegar essa carta, pensar quais são as mortes que eu já vivi, né? E aí eu estou falando muito de mortes simbólicas, que a gente ignora, mas que a gente também vive o tempo inteiro. A própria mulher vive a morte, né? A transformação dentro do seu corpo a cada 28 dias. Então, a gente vive vários processos de transformação o tempo inteiro. Processos de vida, morte e vida, como diria Clarissa Píncolas, né? O próprio gozo, né? Se deixar morrer. Em francês, se chama la petite morte, né? Você só consegue chegar ao êxtase profundo quando você se deixa morrer, quando você se deixa sair do seu corpo. De uma maneira geral, a gente pode falar assim. Então, a carta da morte, ela ensina pra gente a lidar com a morte de uma outra forma. E aí a gente começa já a conectar esse caminho da dor pra entender o que ele está trazendo pra gente. A gente começou o caminho, né? Num lugar onde a gente se sente instável, onde a gente não sabe o que fazer. E aí a gente aprende que a gente precisa observar e analisar. E a gente entende logo em seguida que tem coisas que a gente precisa deixar morrer. Tem o passado que a gente precisa deixar pra trás. Tem transformações que a gente precisa deixar acontecer na nossa vida. Então, o caminho da dor, né? Por mais que pareça doloroso, é o caminho de maior evolução que a gente pode ter. E a gente precisa passar por ele justamente pra chegar no caminho da evolução. E aí a gente deixa a carta da morte pra trás e a gente entra na carta de número 14, a temperança. O número 14 fala sobre conexão espiritual. A gente soma o 1 mais o 4 e a gente lembra lá do hierofante, do papa, né? Da conexão espiritual que a gente aprendeu quando a gente olhou lá pro caminho do livre-arbítrio. Então, o mantra que essa carta traz pra gente, o aprendizado que essa carta traz pra gente, é cultive o equilíbrio, tempere e fique zen. As palavras-chave são calma, tranquilidade, equilíbrio, serenidade, ponderação, diplomacia, moderação, equilíbrio, paz e monotonia. Quando essa carta sai um jogo, ou ainda quando ela vem como um conselho, ela convida a gente a buscar o caminho do meio, a encontrar soluções intermediárias. Mas ela também pode trazer um alerta pra monotonia na nossa vida. E olha que interessante, a gente tá aí no meio do caminho da dor e eu falo de monotonia, ou seja, a dor também é não fazer nada. A dor também é não agir. A dor também é não seguir a sua trajetória como você deveria seguir. Então, se você tá numa monotonia, se você exagerou no zen, se você exagerou no equilíbrio e a tua vida tá pacata, tá sem sal, né? Tem que temperar. E aí a temperança vem justamente nesse sentido. Então, a gente vê esse anjo, né? Que tá com esses dois vasos temperando, né? Colocando a água de um lugar pro outro de uma maneira que é praticamente impossível da gente conseguir fazer. Então, é tanto equilíbrio, é tão zen essa carta que ela consegue colocar a água passando de uma maneira que ela não caia, que ela não respingue, né? E aí o aprendizado dessa carta, quando ela vem depois da morte, é entender que a gente precisa cultivar o equilíbrio, que a gente vai viver coisas dolorosas na nossa vida, a gente vai viver momentos difíceis, mas é por conta justamente desses processos que a gente precisa encontrar o caminho no meio. Então, ela traz um pouco um sentido de tomada de decisão também, mais de analisar o que tá ao teu redor e como que você tempera a sua vida, como que você faz dentro de um momento de muita dor, como que você se autorresponsabiliza por encontrar esse equilíbrio que você perdeu ou que você não tá encontrando nesse momento. Então, fazendo aí o caminho da dor, a gente começa num lugar onde a gente tá de cabeça pra baixo, onde a gente não sabe o que fazer, onde a gente precisa parar e analisar. A gente, a partir daí, tem um convite a viver uma transformação e a gente tem que lembrar que, por mais que as transformações sejam intensas, às vezes difíceis e dolorosas, a gente também precisa encontrar o caminho no meio, também precisa encontrar o equilíbrio. Então, é como se fosse um aviso depois da morte, pra falar assim, cuida também pra você não ser ou 8 ou 80, né? De, ah, agora vai fazer, já que não deu certo, eu vou fazer isso, eu vou jogar merda no ventilador, né? Que a morte, ela pode trazer esse convite pra gente, de romper, né? De querer fazer diferente. Mas aí vem a temperança e fala, calma, vamos encontrar o caminho do meio? Vamos encontrar uma solução? Vamos ser zen? Vamos temperar melhor? Vamos equilibrar os pratinhos aí da vida? Porque é assim que a dor vai ser amenizada dentro de nós. E daí, depois de chegar à temperança, a gente entra em mais uma carta escura, né? Uma carta das noites escuras, que é a carta de número 15, o diabo. Então, o 15, ele traz o 1, da ação, né? Lá do mago, mais o 5, da busca espiritual, né? Que a gente viu no hierofante, né? Nessa questão espiritual, do pentagrama, enfim. A gente falou do pentagrama quando a gente estava estudando lá o número 5, e aí, de cara, a gente vê que no topo da cabeça desse diabo tem um pentagrama, só que ele está de cabeça pra baixo. Então, essa carta, inclusive, se você olhar depois, voltar lá na carta do hierofante, você vai ver que ela traz muitas referências ao hierofante. Inclusive, o hierofante faz o sinal dos dois dedinhos, né? Que é o sinal da cruz, mas que também tem vários outros significados. E o diabo, não. O diabo está com a palma inteira ali, aberta, né? E isso tudo são significados, são simbolismos que a gente estuda quando a gente está num nível mais avançado do tarot. Mas, de uma maneira geral, pegar as duas cartas e colocar uma do lado da outra, a gente vê que existe aí um oposto, né? Então, de um lado, eu estou na minha busca espiritual, eu estou buscando mestres, eu estou buscando pessoas ao meu redor que vão me fazer evoluir. E de outro, eu estou aqui no diabo, buscando os prazeres mundanos, buscando pessoas que talvez não me façam bem, buscando amizades tóxicas, né? Mas vamos lá. Qual é o mantra dessa carta? Qual é a informação mais importante dessa carta? Não coloque os prazeres da carne acima dos prazeres do coração e da alma. As palavras-chave que essa carta traz pra gente são a prisão, a escravidão, a enganação, as mentiras, a vaidade, o orgulho, as aparências, o materialismo, a energia sexual, o prazer, o desejo, a raiva, os instintos primários, os segredos e as sombras. Quando essa carta sai em um jogo, ainda como um conselho pra você, ela pode estar te perguntando se você está presa a uma situação que não vai te trazer felicidade. Você pode estar preenchendo o vazio da alma com questões mundanas, como válvulas de escape, muitas vezes drogas, bebidas, enfim, todos os entorpecentes, tudo aquilo que tira a gente da realidade espiritual que o hierofante tanto convida a gente a buscar, e o diabo vai lá e leva a gente pro outro lado. Então, quando a gente olha pra essa carta, uma das informações mais interessantes que eu acho é justamente olhar pras correntes. Então, aliás, ela também faz referência aos enamorados. É uma outra carta que você pode olhar e ver as semelhanças, sobretudo como a Pâmela desenhou. Então, nos enamorados, a gente tem Adão e Eva. Aqui a gente também tem essas duas figuras, mas elas estão representadas de maneira muito diferente. De um lado, a gente tem o fruto proibido lá e a serpente, que a gente vê atrás dos enamorados e a gente estuda esses simbolismos. Mas aqui no diabo, não. A gente tem o fogo, a gente tem os chifres, a gente tem essa corrente. E tudo isso são símbolos que a gente estuda na profundidade do taru pra entender o que eles significam pra gente. A mensagem principal dessa carta é o que está te aprisionando. Avalie todas as situações na sua vida onde você está se sentindo preso. E aí, lembra, a gente está no caminho da dor. Então, ela traz pra gente muitas reflexões. O que eu preciso transformar quando a gente olha pra carta da morte? O que eu preciso temperar quando a gente olha pra carta da temperança? O que eu preciso parar, né? Como é que eu faço pra parar e avaliar e olhar as coisas sob um outro ponto de vista no momento de dor? E aí o diabo vem o que está me aprisionando. Então, ele fala de prazeres mundanos, ele fala da gente colocar os prazeres da carne, o temporário, o rápido, no lugar do concreto, né? Do longo prazo, da disciplina, as coisas que a gente está fazendo pra agradar, né? A luxúria, os gastos, tudo isso são temáticas que vêm com o diabo pra trazer um aprendizado pra gente. Então, voltando aqui na trajetória, né? Da dor, pra gente fazer o link entre todas as cartas, a gente tem aqui o pendurado, né? Olha as coisas sob um outro ponto de vista. A gente tem a morte, aprenda a transformar-se, a viver processos de vida, morte e vida. A gente tem a temperança, encontra o caminho do meio, equilibre, entenda como você pode temperar melhor a sua vida e não viver numa vida monótona. E a gente tem o diabo quase no final dessa trajetória falando avalie onde você está se prendendo, né? Quais são os prazeres mundanos que estão fazendo parte da sua vida. Então, o caminho da dor, ele vem com uma sequência de aprendizados que a gente precisa passar pra chegar na esperança e na evolução. E aí, por último, a gente chega na última carta das noites escuras. Já vai acabar essa noite escura aqui e a gente vai entrar na luz na última etapa da nossa trajetória. Mas a gente vem com a carta da torre, que também é uma carta bem temida quando sai num jogo de taro. Número 16, a torre. Então, ela traz de cara o número 1 da ação com o número 6, né? Dos enamorados, das escolhas. Então, ela convida a gente ao movimento de novo a tomar decisões. Lembrando que toda vez que a gente chega no final de uma trajetória, a gente entra nessa etapa de eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu aprendi tudo que eu tinha até ali. E aí, no primeiro caminho, no caminho do livre-arbítrio, entre os enamorados, eu preciso agir com o coração. No segundo caminho, o caminho do prazer, entra a justiça, eu preciso ponderar e decidir. E agora, entra a torre. O que eu preciso ruir, o que eu preciso deixar desaparecer da minha vida, o que eu preciso deixar se desconstruir pra que o novo possa prevalecer a partir do próximo caminho. Então, a mensagem mais importante que essa carta traz pra gente é construa coisas verdadeiras e sólidas na sua vida. As palavras-chave são destruição, queda, ruptura, caos, desilusão, verdades reveladas, máscaras caindo, mudanças repentinas, surpresas negativas e reconstrução. Quando essa carta sai num jogo, ou ainda quando ela sai como um conselho, ela lembra a gente que às vezes a gente se ilude porque a gente não construiu algo que era realmente verdadeiro. Então, o solo estava frágil e por isso a torre desabou. Ao mesmo tempo, ela traz um aprendizado, sobretudo porque a gente está chegando no final da jornada e ela diz que todo tombo nos faz crescer. Então, por mais que ela pareça uma carta difícil, escura, ela traz o sentido de superação da força que a gente conquista a partir do momento em que a gente passa pelo caminho da dor. Então, é aquela velha história, por exemplo, uma pessoa que se separou e de repente diz foi muito difícil, foi muito doloroso quando tudo aquilo aconteceu, mas hoje eu sei por que que aquilo aconteceu e hoje eu estou mais forte. Eu não estava construindo uma relação num terreno saudável, não estava sendo construída. Quando alguém parte da nossa família, quando alguém passa por alguma questão de saúde, né? Tem uma história muito próxima minha de uma pessoa que sofreu um acidente e ficou numa cadeira de rodas e que hoje ele ensina muitas coisas para as pessoas através da própria história de vida e ele diz que foi uma benção que ele recebeu na vida dele porque a vida dele estava muito ruim antes do acidente, né? Então, é óbvio, eu estou trazendo exemplos extremos aqui, a gente pode passar pela torre em diferentes situações do nosso dia a dia, em pequenas situações do nosso dia a dia, mas o importante é entender quando vem uma notícia, né? E muitas vezes a torre ela traz isso, uma notícia inesperada, esse raio que cai que a gente simplesmente não estava esperando, o que que eu faço? Quando a torre está estável, você recebe uma notícia e está tudo bem. Quando a torre está instável, essa notícia vem e ela te desaba, né? Então, inclusive, é como eu trabalho a minha fortaleza interna, como eu me torno uma torre sustentada e sustentável que qualquer notícia que eu receber eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou me decepcionar, mas eu vou seguir adiante porque eu cristalizei, eu criei essa torre, eu construí essa torre num terreno estável. E de novo eu trago aqui o estoicismo, né? Como algo que faz a gente crescer como ser humano, a própria psicologia comportamental também, como eu me torno uma pessoa 100% firme, né? Como eu me torno essa torre que não vai ruir independente da notícia, independente da questão que aconteceu na minha vida, independente do raio que bater lá no topo, porque a minha base é sólida. E mesmo que quebre partes dela, a base está lá e eu vou reconstruir, eu vou superar. Então, essa carta chega ao final do caminho da dor, e ela fala pra gente tem coisas que precisam ruir, então ela não é, como eu falei, de todo negativo, nenhuma carta é. Aliás, é importante a gente entender que todas as cartas têm essa polaridade, mas ela traz um convite pra, mais uma vez, uma transformação no sentido de romper com o que precisa romper, né? Quebrar, ruir, deixar cair pra que o novo abra espaço, pra que a gente possa entrar no caminho da esperança e da evolução. Então, refazendo a nossa trajetória aqui, olhar as coisas sob um outro ponto de vista, viver transformações, se permitir morrer, porque isso faz parte da vida, temperar, equilibrar, encontrar o caminho do meio, não se prender a prazeres mundanos, olhar para o caminho correto das coisas, não fazer as coisas baseado nos outros, e por último, a torre, dizendo, avaliar o que precisa ruir e construir bases sólidas pra que o seu mundo interior não desabe quando algo acontecer. E assim, a gente termina o caminho da dor pra entrar no caminho da esperança e da evolução. o caminho da dor Obrigado.